Aqui desfilando, prefeito Joel Rodrigues e o vice-prefeito Antônio Reis Neto agradecendo a presença de todos e todas no desfile oficial 2017 Escola Municipal Raimondinha Carvalho, desfilando na avenida A Banda Marcial de São José do Peixe, do município de São José do Peixe Aqui acompanhando a Escola Municipal Raimondinha Carvalho Agradecimentos aos que fazem a Banda Marcial de São José do Peixe Em seguida, já na avenida, a Escola Municipal Sérgio José A escola foi inaugurada em 1973 Tem como gestora a professora Zuleide Matos Osório E a coordenadora pedagógica, a professora Lucene Maria da Silva Aquino A escola atende 270 alunos, nos três turnos, com as modalidades Educação infantil Ensino Fundamental 1 e 2 Ensino Médio, como Alex, José Silva E participa do projeto Novo Mais Educação A escola participou do projeto Floriano 120 Anos, com o tema Religiosidade em Consolidação, neste evento Na avenida Escola Municipal Sérgio José Em nome do prefeito Joel, agradecendo a presença do doutor Francisco Costa Neste ato, representando o governador Wellington Dias Doutor Francisco Costa, que é diretor do Instituto de Águas do Piauí A escola participou do projeto Floriano 120 Anos, com as modalidades Educação, 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 com